Bem-vindo ao Plante Árvore. Aqui você poderá se cadastrar para receber gratuitamente mudas nativas do Bioma Mata Atlântica. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá! Acessando o site www.plantearvore.com.br, você irá visualizar o link Cadastro para Recebimento de Mudas Online. Clicando neste link, você terá acesso às seguintes opções. Cadastro de Empresas, destinado a Pessoas Jurídicas e Cadastro de Pessoas Físicas, destinado aos proprietários rurais. Ao clicar na opção desejada, você terá acesso à ficha cadastral. Preencha todos os campos se atentando principalmente ao nome, telefone, e-mail e área total a ser recuperada. Não se esqueça também de informar como conhecer o Programa de Doação de Mudas. Ao final do cadastramento, clique em Enviar. Seus dados chegarão de forma segura e a equipe do Plante Árvore, que entrará em contato para agendar a retirada das mudas ou envio por transportadora.